Fala galera! Bem-vindo ao canal Enfermagem Nuicrua. Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. E gente, no vídeo de hoje vamos fazer mais uns cálculos aí pra ficar afiado aí pros concursos. Nós vamos ver de duas formas, como eu sempre gosto de mostrar ali, a forma clássica ali, utilizando fórmulas, e a parte lógica, que fica muito mais fácil da gente se ligar ali quando há um erro ou não. Mas antes do vídeo, peço que se você não é inscrito, galera, se inscreva aí, ative o sininho, deixe um comentário, um joinha aí, que ajuda muito o canal. O canal tá iniciando e com a ajuda de vocês, com certeza, vão poder trazer mais vídeos aí, legais aí. Certo, moçada? Bora pro vídeo então. Mais uma questão aí, tá? Pra enfermeiro, um simulado 2021 pra Prefeitura João Pessoa. Já sublinhei aqui os importantes, ó. Então, gotejamento em microgotas por minuto de um soro com volume total 504 ml, e o tempo de infusão é de 10 horas, tá? Então, essas aqui são as partes importantes que eu analisei ali, tá? Ele pede microgotas. Essa é a pergunta dele. Então, essas questões aqui estão em microgotas, tá? E ele tem um volume total e ele tem um tempo de infusão. Ele quer saber quantas microgotas tem que colocar esse volume pra conseguir chegar em 10 horas. Tá barbada, tá? Vou mostrar pra vocês um método bem legal aí, tá? O que que ele tem? Ele tem um soro lá, ó. Um soro lá, tá? Infundindo. Dentro desse soro, ele tem uma solução ali, tá? Que é 504 ml. Essa solução, ele tem que entrar no paciente em 6 horas, tá? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Se eu tenho um sorinho aqui, tá? Esse sorinho tem 100 ml. Eu vou trazer ele e vou botar dentro de uma bomba de infusão, tá? Porque aquele, olha, ele tem tempo de infusão em 10 horas. Se eu botasse numa bomba de infusão, e aqui vai pro paciente, tá? Se eu tenho que fazer num paciente esse período em 1 hora... Esse aqui é um exemplo, tá? Esquece um pouquinho lá, pra vocês entenderem o raciocínio. Eu tenho um soro 100 ml, eu preciso fazer em 1 hora? Eu não tenho que colocar nessa bomba 100 ml por hora? Por quê? 100 ml por hora. Tá me dizendo que vai entrar 100 ml em 1 hora no paciente. Se eu preciso fazer um soro de 100 em 1 hora, eu vou botar na bomba de infusão pra ir 100 ml por hora. 100 ml em 1 hora. Se eu precisasse fazer ele em 2 horas, eu colocaria 50 ml por hora. Por quê? Na primeira hora, na primeira hora iria 50 ml desse soro, e na segunda hora iria os outros mais 50, totalizando os 100 ml, tá? Esse é um raciocínio que eu gostaria que vocês tivessem. Bora! Outra coisa importante, antes de nós iniciar essa brincadeira aqui, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. que micro gotas por minuto é igual, gente, a ml por hora. Sempre quando tiver micro gotas por minuto é igual a ml por hora. Por exemplo, se eu tiver 10 micro gotas por minuto, eu vou ter 10 ml por hora. Se eu tiver 50 micro gotas por minuto, eu vou ter 50 ml por hora. É isso aqui, ó. Tá falando isso aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Micro gotas é igual a ml por hora. Se eu tiver 10 ml por hora, eu tenho 10 micro gotas por minuto. Se eu tiver 50 ml por hora, eu tenho 50 micro gotas por minuto. Agora vamos entender o raciocínio aqui. Se eu tenho 504 ml e um tempo de 10... Ah, aqui eu botei 6 horas, mas aqui é um tempo de 10 horas. Tá? 10 horas. Eu tenho que fazer esses 504 ml em 10 horas. Se eu dividir esses 504, dividir por 10, certo? Essa resposta aqui, galera, é uma matemática bem tranquila. O que eu vou fazer, ó? 504, 10, eu boto... Se tem um zero, eu boto uma vírgula pra cá, ó. Se eu tenho 504 ml que eu tenho que fazer em 10 horas, Na primeira hora vai quanto? 50,4. Na segunda hora, mais 50,4. Na terceira hora, 50,4. E assim vai indo até acabar o soro. Na décima hora, eu acabei o soro com esse valor aqui, ó. 50,4. Certo? Então, se ele tá me perguntando... Isso aqui é ml hora. Se ele tá me perguntando ali... O gotejamento em microgotas por minuto, cujo volume total é 504 e o tempo de infusão é 10 horas... Se eu dividir o soro 504 por 10, eu vou achar 50,4 ml por hora. Então, eu sei que a cada hora vai 50,4 ml hora. E eu tô dizendo pra vocês que ml hora é igual a microgotas por minuto, e a pergunta é em microgotas... A resposta é 50,4. É muito fácil. Se vocês querem entender um pouco mais desse modo que eu mostrei pra vocês, tem um linkzinho aí em cima. Acesse lá, que eu explico tim-tim por tim-tim. Tá muito legal. Vocês vão parar de bater cabeça, tá? E resolver cálculos assim, dessa maneira, certo? Vai lá. Outro cálculo aí, galera, ó. Prefeitura de Formosa, Técnico de Infermagem 2021, ó. Gente, esse 2022 vai rolar concurso a torto e direito. Bora se preparar. Tá? Então, eu tenho aí, ó. O Técnico de Infermagem diluiu uma ampola de cefalotina em 8 ml, ó. De água destilada. Dessa solução, ele aspirou 3,7 ml, tá? A dosagem do antibiótico recebida pelo paciente foi. Quer saber quanto é que foi recebida a dosagem, tá? Pode ver que tá em miligramas, ó. Gente, de novo, repito. Se você não sabe transformar aí, ó, uma grama em miligrama, tem um link aí pra vocês buscarem lá essa informação. Tá bem legal. Tá? Mas já eu deixei aqui, ó. Uma grama equivale a mil miligramas, tá? Outro detalhe. Eles colocaram aqui, ó. Cefalotina a uma grama em 8 ml. Eles colocaram a cefalotina pra confundir com a penicilina cristalina, que é aquela que aumenta a 2. Essa aqui não aumenta, certo? Então, o cálculo vai ser quebrado mesmo, tá? Então, bem tranquilo. O que ele me pede, ó? Regra de 3. Cefalotina, eu vou fazer aqui no frasco aqui. Eu gosto de desenhar no frasco pra você saber. Botei ali dentro, ó, 8 ml de água destilada, tá? Lá tá o pó, mas esse pó não aumenta. Então, dentro lá eu vou ter 8 ml contendo as mil miligramas. Certo? Então, galera, se eu pegar por um acaso, fazer a regra de 3, vamos fazer a regra de 3 aqui, ó. Mil miligramas, eu tenho 8 ml, certo? Se eu usei 3,7 ml, quantos miligramas eu vou fazer? Se eu resolver esse cálculo, eu chego no valor aqui, certo? Mas eu vou fazer pela lógica primeiro. Se eu dividir mil miligramas em 8 ml, eu vou saber quanto vale 1 ml. Concordam comigo? Certo? E quanto vale 1 ml? Vou dividir ali, dá 1, dá 8, dá 2, dá 0, dá 5, dá 5, dá 3, não, 3 não, dá 2, olha o imobral. 2 vezes 8, dá 16, dá 4, dá 0, dá 5. 125 miligramas por ml. Então, quer dizer que 1 ml, eu tenho 125 miligramas, certo? 125 miligramas. Se eu multiplicar esse 125, multiplicar pelos 3,7, que é o que eu administrei no paciente, eu vou chegar no cálculo de 7 vezes 5, 35. 3, 2 vezes 7, 14, 15, 16, 17. Vai 1, 7 vezes 1, 7, mais 1, vem 8. 3 vezes 5, 15, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. 5, 7, 12, vai 1. 8, 15, 16, vai 1, 4. Vírgula ali, vírgula ali. 462,5. Olha lá, tem uma resposta aqui já. Vamos fazer por esse cálculo aqui? Multiplica cruzado. x8 é igual a 3,7 multiplicado por 1.000, 3 e 700. x é igual a 13,700, dividido por 8. x é igual a 462,5. Pode botar na calculadora aí. Alternativa A. Top, né? Então, tem dois jeitos de fazer. Tu tentar ter um raciocínio mais lógico e uma regra de 3. Qual a diferença? Na regra de 3, se tu errar o cálculo, tu pode não achar o caminho. Aqui, tu tem a lógica ao teu lado, ao teu favor. Então, tu consegue ter uma noção melhor. Eu quero sempre tentar ensinar os dois que, pra vocês, vai chegar um ponto que tu vai dominar melhor um ou outro, ou vai os dois andar lado a lado. Nossa última questão aí, ó. GHC Grupo Hospitalar Conceição do Estado do Rio Grande do Sul. Eu fui concursado lá, trabalhei durante um ano neste local e depois vim pras missões aqui, saí e fui pra outro concurso público. Mas eu já trabalhei nesse local, passei nessa prova. Ela é bem difícil. Mas, galera, bora estudar que todo mundo consegue, tá? O salário lá, ó, só nível de conhecimento, hoje em dia tá em R$13,900 pra técnico de enfermagem. Bora, galera, então vamos lá. Vamos ler e vamos entender a conta aí. Técnico de enfermagem, área generalista, tarará, tarará. O técnico de enfermagem em suas execuções diárias deverá administrar soroterapia em pacientes conforme prescrição médica, tá? Observe com atenção a prescrição a seguir. Ó, daqui pra cima não interessa nada pra nós, tá? Vamos entender agora essa outra parte aqui. Soroterapia endovenosa em dose única, tá? Solução de glicose 5% 250 ml. Adicionar um cloreto, adicionar a solução, adicionar a essa solução um cloreto de potássio 30 ml. E cloreto de sódio 20% a 26 ml. Administrar a solução em 6 horas. Com auxílio de bomba de infusão. Quantos ml hora deverão ser administrados no paciente pra que seja cumprida a prescrição, tá? Quantos ml hora? Galera, ao primeiro ver, a gente parece uma coisa de maluco, né? Mas vocês vão ver como é bem simples essa questão, tá? O que que confunde aqui? Eles colocam aqui, ó, soroglicosado 5%. Esse 5% não interessa pra nossa conta. Assim como cloreto de sódio 20%. Esse 20% não interessa. Ele tá dizendo qual é o tipo de cloreto de sódio que ele quer que seja administrado. Tá? De 20%, de 10%, certo? Essa aqui, ó. Glicose 5% ou é de 10%, certo? Porque é uma solução diferente da outra, mas não interfere no nosso cálculo, tá? Então ele tem ali, ó. Um soroglicosado 5%, ele pediu 250 ml. Ele vai botar tudo isso aqui dentro de um frasco, gente, tá? Aqui tá o frasco, tá? O equipo, frasco, o soro de 250 tá aqui. E ele vai acrescer o que mais? Ele vai botar mais um potássio, tá? KCl ali, 30 ml. E vai botar mais um sódio, tá? NaCl, quanto? 26 ml. Vamos somar tudo isso aqui e vamos ver quanto vai ter dentro do soro. Então 6, vai ter um 10 aqui, vai lá. 306 ml dentro desse soro, tá? Beleza. Matamos a charada ali pra cima. Ele quer fazer isso aqui, em quanto tempo? 6 horas. Lembra que a gente fez um cálculo sobre isso? E ele quer saber, ó. ml hora, tá? Vou repetir pra vocês. Ó, pra não esquecerem. ml hora, quer dizer o que, galera? Ó, que a cada hora irá os ml, os ml prescritos. A cada hora irá os ml que estão aqui, ó. A cada hora irá esses ml aqui. Então, concordam comigo que eu tenho 306 ml aqui dentro? Que eu somei tudo, tenho 306 ml. E ele quer que eu faça em 6 horas? Se eu dividir esses 306, dividir por 6, ele vai me dar um valor aqui, ó. Por hora, a cada hora que vai ir, tá? Vamos tentar aí. 6 vezes 5, 30, 0, desce o 6, 1 vezes 6, 6, dá 0. Vocês concordam comigo que, na primeira hora, são 6 horas, dividir por 6 esses 306, dividir por 6? Concordam comigo que na primeira hora vai 50 ml, na segunda hora vai 51 ml, na terceira hora vai 51 ml, e assim por diante, até a sexta hora. Se eu somar toda essa galera aqui, eu vou ter os meus 306 ml. A minha pergunta é, quanto eu vou botar na bomba de infusão ml hora pra mim atingir esses 306? 51, galera, olha aí, ó. Gabarito 51. Por quê? Se eu botar na minha bombinha de infusão lá, ó, tá? 51 ml hora, quer dizer que no final de 6 horas, eu vou ter infundido os 306 ml. Show, né, galera? Parece ser confuso, mas se tu calmar o coração aí e passo a passo, devagar, entender a questão, mata, mata a charada tranquilamente. O que não dá é pra enlouquecer, achar assim, não, não vou conseguir, não vou conseguir, não. Vai conseguir, vai com calma, passo a passo, sublinha ali o que é importante, o que não é importante, que vai dar tudo certo. Certo? Tem o vídeo sobre esse modo que eu ensino no meu canal, vou deixar o card aqui em cima. Certo, moçada? Muito obrigado. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe aí, coloque aqui embaixo na descrição aí, se tá fácil, se não tá, onde é que tá tendo problema. Certo, galera? Que com certeza eu vou fazer um outro vídeo aí pra lhe ajudar aí nas suas dúvidas. Até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Os!